Oi pessoal, aqui é Mauro, tudo bem? Eu resolvi vir fazer esse vídeo porque durante essa semana que a gente já passou, eu tive uma dificuldade para poder, num projeto que a gente estava desenvolvendo, de utilizar uma paginação de piso, que a gente acabou fazendo, a gente customizou ela, uma paginação bem específica. E aí, a gente geralmente utiliza o comando hatch, mas quando é uma coisa específica, você tem que tentar alguma outra alternativa, porque o CAD acaba trazendo algumas hachuras, tem uma limitação de hachuras, então eu acabei tentando pensar em quais seriam as alternativas para poder fazer a aplicação dessa hachura. E aí, o CAD já está desintegrado dentro dele, um comando chamado super hatch, que já vem de algumas versões do AutoCAD e hoje já está integrado nos comandos do CAD. que a gente pode encontrar aqui na barra de menu superior, a gente vem aqui em Express, vem aqui em Draw e aqui tem o comando super hatch. Só que depois de começar a utilizar o super hatch, eu comecei a ver que ele não seria uma alternativa muito viável para o que a gente estava fazendo. Aqui é um projeto que tem muitas hachuras e as hachuras têm um ponto de aplicação que são polilines ou espaços muito complexos. O super hatch é uma solução muito bacana que permite você criar preenchimentos a partir de blocos ou linhas ou imagens. Só que o que acontece? Quando você tem coisas muito complexas, ele apresenta alguns pequenos erros e ele também acaba demandando um pouco mais da máquina em função do do modo como ele resolve a questão desses padrões. Então, acabou que o super hatch não se tornou uma alternativa viável para o problema que a gente estava enfrentando. Então, comecei a procurar maneiras de poder utilizar os arquivos .patch. Os arquivos .patch são os arquivos que o CAD utiliza para trazer hachuras customizadas para o CAD. Esses arquivos são amplamente encontrados na internet. Você faz uma busca e aí você tem padrões de paginação nesses arquivos .patch que não necessariamente você teria no menu de hachura padrão do AutoCAD. Só que é isso, né? Os padrões de .patch que estão disponíveis na internet, eles não eram a paginação que a gente tinha criado. Então, na verdade, o que eu estava precisando era uma ferramenta que pudesse transformar esse desenho de paginação que a gente tinha criado no arquivo .patch. Então, continuei pesquisando, continuei pesquisando, continuei pesquisando e aí eu achei um canal no YouTube chamado King of CAD, onde um rapaz em inglês faz uma explicação bem bacana de como a gente consegue fazer isso. E na solução que ele utiliza um arquivo .patch, ele utiliza um arquivo .patch chamado .patch. O que é arquivo .patch? O arquivo .patch é um arquivo que ele incrementa e adiciona novas funcionalidades ao CAD. Então, eles geralmente são criados por pessoas que já tem uma experiência com arquivos .patch. Eles permitem, por exemplo, funções de você somar a área de todas as polilines de um desenho. Então, você, por exemplo, seleciona todas as polilines, dá o comando e tem como somar. E tem muitas funcionalidades disponíveis no arquivo .patch que, às vezes, o AutoCAD não traz nativamente. Então, ele permite ser um... Os arquivos .patch são o canivete suíte do suíço do AutoCAD. Então, ele utiliza essa lisp .patch. E, a partir dela, você consegue pegar um desenho já pré-estabelecido e, a partir desse desenho, você gera o arquivo .patch. Então, vamos começar. Vou mostrar aqui como é que a gente faz para poder carregar esse arquivo .lisp no AutoCAD, para que a gente poder utilizá-lo. Então, a gente vai na barra de menus novamente. Vai aqui em Tools. E aí, tem aqui, AutoLisp Load Application, onde a gente vai fazer o carregamento das lisp. Então, ó. Aqui já está o arquivo .drawred. Eu vou clicar aqui, vou download. Ele carregou. E, se você quiser carregar ele na inicialização do AutoCAD, tem o Startup Switch. Você clica aqui, vem aqui em add, seleciona o drawred.lisp, abrir. O meu apareceu essa caixa de erro, né? Essa notificação dizendo que essa lisp já está carregada na minha Startup Switch, porque eu já utilizo ela, né? Então, eu vou dar o ok aqui. Beleza. Já está carregado. Mas, no caso de vocês, vai acabar que ela vai carregar para você poder utilizar sempre. Então, vou botar close, close. Ok. Já carregou. Então, quando você carrega a lisp drawred, ele aparece aqui na sua caixa de comando, né? Com uma mensagem dizendo, ó. Com dois comandos que são muito importantes, que é o drawred e o savered. O drawred, ele cria um ambiente para você poder criar o desenho da Ashura. Então, é interessante você tentar fazer isso no arquivo sempre vazio. Então, vou aqui no draw em 1 e vou digitar drawred. Ok. Aí, o que que ele faz? Ele pega, ele desenha uma caixa de 1 por 1. Aí, é uma unidade, é um por um por uma unidade que você pode definir como um metro, como uma polegada. aqui eu posso, aqui eu vou estar definindo como um metro mesmo, né? E ele diz o seguinte, ó. Você só pode utilizar linhas e pontos para poder fazer, para poder fazer essa Ashura. Então, vou dar ok aqui. Então, essa área aqui é a área onde eu tenho para poder fazer o desenho da minha Ashura. Ok. E aí, o que que vocês podem fazer? Vocês podem desenhar aqui ou trazer já um desenho pronto. Eu já fiz um desenho, né? Previamente. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. A referência que eu utilizei para fazer esse desenho, desse padrão aqui, foi do livro Caso e Chão. Arquiteturas e Histórias de Belo Horizonte. Foi um livro presenteado pelo meu amigo Sileno, né? Obrigado, Sileno. E ele traz, né? Uma seleção muito bacana de casas e elementos internos, ladrilhos, né? É uma coisa muito bacana, né? É um registro bem bacana. Ele é um livro que foi produzido pelo Ivan Araújo, a Paola Carvalho e a Raíssa Pena. É um trabalho muito bacana. Eu aconselho vocês a procurarem. Ok? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o desenho aqui, dessa Ashura, a partir desse ladrilho hidráulico aqui que eles demonstram no livro. Vou copiar aqui. E vou voltar aqui para o meu arquivo de ambiente. Ok? Vou colar aqui. E aí, o que que acontece? Ele está desenhado 20 por 20 centímetros. Então, eu vou dar um scale, sc, seleciono o objeto, dou enter, ponto base, né? E vou dar o comando referência para poder dizer que esse lado aqui vai ter um metro. Então, já escalonei. E aí, uma coisa que eu tenho que me preocupar é se esse arquivo aqui só tem pontos e linhas. Como é que eu faço isso? Eu seleciono e dou o comando explode, né? E aí, o que que acontece? A gente vai ver. Virou tudo linha. Eu dei o comando list, né? Que dá as propriedades do objeto só para confirmar aqui, né? Direitinho. Aqui, essa caixa que ele criou não é uma linha. Ele é uma polyline. Então, a gente tem que transformar também em linha. Então, seleciono, né? Dou explode e virou linha. Ó, o list de novo para poder saber as propriedades. Linha. Virou tudo linha. Então, vou mover esse objeto para cá. Tá certo? Esse meu desenho. E ele já está na posição certa para eu poder criar a minha chuva. Tá certo? Aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou utilizar aquele outro comando que ele apresentou, que é o saveHatch. Já até apareceu aqui, ó. SaveHatch. E ele abre essa caixa aqui, dizendo para eu dar enter para continuar. E aí, ele pede que eu faça a seleção dos objetos. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Selecionei, né? Dou enter. E aí, ele começa a criar padrão. Aí, ele pergunta qual a descrição para essa chuva. Eu vou colocar ladrilho. Ladrilho. Ok. E aí, ele pergunta onde eu quero salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, na parte que eu já criei. Que é essa arquivo vídeo. Então, eu vou chamar aqui de ladrilho 01. Tá certo? E ele vai criar um arquivo .pet, que é o arquivo de Ashura. Então, eu vou salvar aqui. Ok. E aí, né? Ele já criou o meu arquivo de Ashura. Certo? E aí, agora eu vou aplicá-lo. Mas, para eu aplicá-lo, eu tenho que carregar dentro do AutoCAD. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui, Drawing 01. Salvar. Aí, eu vou estar salvando aqui dentro dessa pasta de arquivos de vídeos que eu já criei. Só para não perder. Aí, eu vou fechar aqui. E aí, eu já criei um desenho para poder fazer a aplicação da Ashura. que é um pequeno cômodo que eu criei aqui. Tá certo? Já está pré-desenhado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou carregar essa Ashura dentro do AutoCAD. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou ali na barra de menu superior, em Tools. Certo? Aí, eu vou na última opção que é Optimus. Ele vai abrir a janela de opções. E aqui, quando a gente chega nessa janela, tem diversas abinhas. Tá vendo? A gente vai na primeira aba, que é Files. E vai na primeira opção, que é Support Files Session Patch. O que é isso? Ele aqui indica os caminhos que o CAD utiliza para carregar os arquivos de suporte, inclusive os arquivos .patch. Aí, eu vou adicionar um caminho novo. que você pode fazer a adição desses caminhos. E eu vou adicionar justamente onde eu salvei o meu arquivo .patch. Vou criar aqui a DD. Ele abriu aqui uma caixa que eu posso digitar o caminho ou vir aqui em Browse. Aí, eu venho em Browse. Vou na minha área de trabalho, onde está a minha pasta, arquivo .videos. E vou dar OK. Aí, ele vai começar a carregar essa pasta aqui na inicialização do CAD para poder procurar os arquivos de Ashura ou os arquivos de suporte. Vou aplicar. OK. Beleza. Aí, eu vou dar um save aqui. E vou ter que fechar o AutoCAD. Porque, às vezes, o CAD não consegue carregar a Ashura na mesma seção. Então, eu fecho ele. Vou fechar aqui. E vou inicializar de novo. Tá certo? E aí, eu vou abrir aquele arquivo de vídeos de novo. Cadê o arquivo de vídeo? Aqui. Vídeo. OK. Tá aqui. Abri ele. E vou aplicar a minha Ashura. Aí, eu vou dar o comando hatch. Como é que eu faço para achar as Ashuras customizadas? Eu venho aqui em Pattern. Né? Esses três pontinhos aqui, eu clico. Aí, aqui ó. Tem uma abinha chamada Custom. Vou clicar nela. E aí, ele aparece algumas Ashuras que eu já criei. E tem essa daqui. Que é Ladrilho Patch 01 Patch. Que eu criei agora. Cliquei. Ele apareceu o desenho da Ashura. Vou dar OK. Aí, eu vou dar uma escala de 0.5. Vamos lá. Aí, eu vou selecionar onde eu quero aplicar a minha Ashura. Aqui. Vou dar um preview. Ele já mostra como é que é a aplicação da Ashura. Tá certo? Aí, eu vou dar OK. Passar ela para uma cor cinza. Só para não jogar ela para baixo. OK. Tá aqui. A aplicação da Ashura. Tá certo? O desenho que eu criei, eu posso estar utilizando sempre. Não vai pesar no arquivo, né? É um elemento muito mais leve do que o SuperHat cria. E ele dá menos problemas. Ele não tem problema, por exemplo, em áreas complexas. Ou seja, ele vai aplicar normalmente. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que esse vídeo ajude vocês. Quando vocês forem fazer algum projeto ou alguma outra coisa. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E tudo de bom para vocês. Tá certo? Tchau.